Com a alta rejeição, alto índice de rejeição, o prefeito Alberto Castro tem confidenciado por alguns amigos mais próximos que pensam em não sair candidato. Todas as pesquisas na cidade colocam Alberto Castro batendo a casa dos 75, 79% de rejeição. Quando falam no nome dele para a prefeitura de Dias Dávila no ano que vem. Imagine o nome de Jussara sendo cotado. Imagine, olha. Pé de pato mangalou três vezes. Coitado do povo de Dias Dávila. Coitado do povo, né, olho vivo? Mas a informação é essa. Com alto índice de reprovação, todas as pesquisas realizadas com intenção de voto em Dias Dávila coloca o prefeito Alberto Castro do PSDB aí com índice de 75 a 79% de rejeição. Então o cara está com medo de ser flagorosamente derrotado nas urnas. Pensa em não disputar a reeleição. Pensa em não disputar, se manter neutro, né, olho vivo? Se manter neutro. É o pensamento hoje que Alberto Castro tem confidenciado por alguns amigos mais próximos, meus amigos e minhas amigas. Não, 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 não. Obrigado.